Dragona Joestar pode ser a personagem mais revolucionária do futuro de Jojo e hoje eu vou te provar isso. Dragona Joestar é uma das figuras mais intrigantes de The Jojolans, o mais recente capítulo da longa saga Jojo's Bizarre Adventure. Como irmã mais velha de Jojo Joestar, ela carrega uma complexidade que vai muito além do papel de um simples coadjuvante. Vamos explorar profundamente quem é Dragona, sua jornada e a importância que ela carrega dentro do universo de Jojo. Desde sua personalidade marcante e suas motivações até a conexão entre sua identidade e seu stand, Smooth Operators Dragona representa algo novo e essencial para o legado Joestar. Mais do que isso, sua vivência como uma mulher trans em um universo tão excêntrico quanto Jojo adiciona camadas filosóficas e emocionais ao enredo, que não podem ser ignoradas. Hoje, vamos provar como sua existência transcende qualquer noção de lacração e entender as razões pelas quais Jojo, mesmo reconhecendo sua feminilidade, ainda a chama de irmão. Prepare-se para uma análise que vai revelar as nuances de uma personagem que representa não apenas a evolução da narrativa, mas também o poder da aceitação e da complexidade humana. Vamos mergulhar nessa viagem com a Dragona Joestar. Esse é o Jojo 99, um canal transformador. Se inscreve e curte agora ou você é um amador. Dragona Joestar é aquela personagem que mistura força e sensibilidade de um jeito muito real. Como irmã mais velha do Jojo, ela tem um instinto protetor bem forte, sempre querendo cuidar da família. Mas não é só isso. Dragona também tem um lado vulnerável, que faz dela alguém super relacionável, mesmo vivendo em um mundo tão maluco quanto o de Jojo. Esse equilíbrio entre ser a durona e, ao mesmo tempo, mostrar suas emoções, torna ela uma figura bem interessante. Ela não é do tipo que age por impulso. Dragona pensa antes de fazer. Essa sabedoria é algo que a destaca dos personagens mais explosivos. Sua lealdade e dedicação aos que ama são características que sempre aparecem, principalmente na relação dela com o Jojo. Dragona tem uma vibe de líder, alguém que toma decisões com coração e cabeça ao mesmo tempo. Essa combinação de emoções e razão, força e fragilidade faz dela uma das Joestars mais legais e com uma profundidade única na história. A Dragona até agora é uma das personagens que tem a personalidade mais linda de Jojo Lance. Mas, ao mesmo tempo, essa personalidade também é muito controversa. E eu tô amando isso em Jojo Lance, é tudo muito controverso. Tudo tem dois lados nesse mangá. Ah, inclusive, se você quiser os mangás de Jojo Lance, tem links na descrição e no comentário fixado. Além disso, tem figos de Jojo e camisetas incríveis. Agora, quando falamos de The Jojo Lance, as motivações da Dragona vão além de querer ser poderosa ou famosa. O que realmente move ela é o desejo de proteger sua família e garantir que eles estejam seguros. É tudo muito pessoal pra ela. Dragona quer se certificar de que Jojo e os outros estão bem. E isso a faz agir. As situações que ela enfrenta não são apenas desafios. São testes que fazem parte de um caminho que ela escolheu seguir por amor e responsabilidade. Dragona também está em busca de um espaço no mundo. Um lugar onde possa se sentir aceita. Essa busca por pertencimento é algo que a conecta com muitos de nós. Ela não está apenas lutando por si mesma, mas também por aqueles que ama. Mostrando que, mesmo em meio a todas as loucuras, o laço familiar é fundamental. A maneira como ela se relaciona com o Jojo, buscando sempre ser uma referência positiva, é um dos pontos mais marcantes da história. Ela é a prova de que quando se trata de família, o amor e a proteção falam mais alto do que qualquer ambição pessoal. Você tem alguma dúvida de Jojo ou sugestão pro canal? Comenta aí, quem sabe não vira o vídeo. A história da Dragona Joestar é uma montanha russa cheia de reviravoltas. Desde pequena, ela já enfrentou desafios que moldaram quem ela é. Criada em uma família com tanta tradição e expectativa, Dragona teve que lutar pra encontrar seu lugar no mundo. As dificuldades não a tornaram amarga, mas sim a motivaram a se transformar em alguém forte e resiliente. Essa jornada de autodescoberta é bem profunda, refletindo a busca de muitas pessoas por aceitação e identidade. Sua origem não é apenas sobre superar desafios, é sobre como cada experiência a fez crescer. Ao longo da vida, Dragona aprendeu a se defender, mas também a ser uma apoiadora incrível pra quem estava ao seu redor. Essa dualidade é um ponto-chave que a define, e mesmo quando a vida fica complicada, ela nunca esquece de onde veio, o que a torna ainda mais admirável. Assim, sua trajetória é mais do que uma luta, é uma história de esperança e força que ressoa com muitos fãs. A Dragona, na adolescência dela, acaba sofrendo bullying por ser quem ela é. Tem uma série em Jojo Land muito pesada que ela sofre um daqueles abusos nada legais no meio de um ônibus, e ela é defendida pelo Jorio. Eu não vou dar muitos spoilers ou detalhes, mas a história é muito pesada. A conexão entre Dragona e Jojo é um dos elementos mais emocionantes de The Jojo Land. Desde o início, vemos como Dragona desempenha um papel fundamental na vida de Jojo. Pra ela, não se trata apenas de ser uma irmã, é sobre ser uma mentora e uma guia. Dragona não quer que Jojo cometa os mesmos erros que ela fez, e essa proteção vem de um lugar de amor incondicional. A relação deles é uma montanha russa emocional, cheia de momentos tocantes e algumas tensões típicas de irmãos. O apoio que Dragona oferece a Jojo não é só pra ajudá-lo a se tornar forte, mas também pra que ele compreenda a importância da família e da conexão humana. Essa dinâmica é o coração da história deles. Ao longo das aventuras, vemos como os dois se apoiam mutuamente, criando um vínculo que transcende o convencional. Juntos, eles enfrentam desafios, e é nessa parceria que ambos crescem, mostrando que o amor fraternal pode ser uma força poderosa em tempos difíceis. Na real, eu fiz um vídeo sobre o Jojo nesse mesmo formato. Nesse formato de análise, sabe? Eu vou deixar nos cards aqui em cima e te lembro de assistir no final do vídeo. Fechou? O stand de Dragona, Smooth Operators, é uma extensão perfeita de quem ela é. Com a habilidade de manipular o espaço e as pessoas ao seu redor, esse stand reflete sua força interna e sua habilidade de navegar por situações complicadas. Smooth Operators não é apenas uma ferramenta de combate, mas uma representação da estratégia e inteligência de Dragona. Ela usa esse poder para ajudar não só a si mesma, mas também a aqueles que ama. É quase como se seu stand fosse um aliado que sempre está lá para lembrá-la de sua própria força e capacidade de se adaptar. Essa conexão com o stand também tem um significado mais profundo. A forma como Dragona utiliza suas habilidades revela como ela se vê no mundo. Em vez de atacar diretamente, ela prefere articular e orquestrar as coisas de maneira sutil. Essa abordagem é semelhante ao que muitas pessoas fazem em suas vidas, adaptando-se, mudando e encontrando soluções criativas para problemas. Smooth Operators encapsula essa essência, mostrando que muitas vezes a força não precisa ser física, mas pode ser estratégica e emocional. Se inscreve e curte agora ou você é muito mal. Dragona Joestar Dragona Joestar representa um marco significativo na série JoJo's Bizarre Adventure. Sua presença como mulher trans traz uma nova perspectiva ao universo já vasto da obra. Ao invés de ser apenas um adendo ou um símbolo, Dragona é uma personagem bem desenvolvida, com uma narrativa que ecoa experiências de vida reais e desafios enfrentados por muitas pessoas. Isso torna sua história mais autêntica e ressoante. A forma como ela é apresentada não está alinhada com a lacração, mas sim com a autenticidade de sua jornada. Ela não é definida apenas por sua identidade, mas por sua força, sua determinação e seu papel crucial na narrativa. Isso abre espaço para diálogos mais significativos sobre identidade, aceitação e o que significa ser parte de uma família. Dragona se torna um exemplo de como a diversidade pode enriquecer histórias e trazer novas vozes ao cenário cultural. Sua inclusão não é apenas bem-vinda, é essencial para a evolução da série e para expandir o entendimento de personagens em obras de ficção. Será que isso seria lacração em Jojo? A história de Dragona Joestar desafia estereótipos e mal-entendidos sobre a identidade de gênero. É importante esclarecer que sua representação não é uma forma de lacração ou uma mera resposta à cultura woke. Em vez disso, Dragona é uma personagem complexa que reflete a diversidade das experiências humanas. O que a torna ainda mais notável é que sua narrativa é construída com uma profundidade que transcende questões superficiais. Ao focar em sua personalidade, suas escolhas e suas relações, a série mostra que a identidade é um aspecto multifacetado da vida. Quanto ao fato de Jojo chamá-la de irmão, isso também merece um olhar mais atento. Essa escolha de palavras pode ser vista como uma forma de carinho e respeito, reconhecendo a conexão profunda entre os dois, que vai além das definições tradicionais de gênero. Jojo, por sua vez, cresce em um ambiente onde a família e a lealdade são prioridades. O uso desse termo é, portanto, uma demonstração de afeto e solidariedade, mostrando que as relações humanas são mais complexas do que etiquetas. Jojo e obras japonesas em geral, gente, não tem lacração geralmente. A gente sabe que a lacração existe. A gente sabe que a cultura woke está sendo imposta pra gente. Mas o que o autor de Jojo está fazendo, está tentando fazer, como ele sempre fez, é explorar as modernidades, ao invés de simplesmente negar que essas modernidades existam. Negar a realidade é a pior coisa que um artista poderia fazer. Dragona Joestar se destaca não apenas por ser uma mulher trans em Jojo's Bizarre Adventure, mas pela riqueza de sua história e desenvolvimento. Sua personalidade forte e sua conexão com Smooth Operators refletem uma jornada de superação e adaptação, enquanto suas motivações e relações nos lembram da importância da família e da autenticidade. Ao abordar temas de identidade de maneira respeitosa e honesta, Dragona se estabelece como uma figura central que não apenas enriquece a narrativa de Jojo, mas também inspira aqueles que a acompanham. Essa profundidade de personagem é um dos grandes trunfos de Jojo, provando que a diversidade e a complexidade das experiências humanas sempre terão um lugar na narrativa. Mangás, figuras e camisetas estão na descrição e no comentário fixado. Desse lado aqui tem uma playlist com todos os capítulos de Jojo Ants. E desse lado tem aquele vídeo do Jodeo que eu falei pra vocês agora há pouco. Escolhe um dos dois, você escolhe o seu destino.